Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem? Bom dia, que satisfação, galera. Bom dia. Bom dia, bom dia. Ai, que maravilhoso. Bom dia. Que aprovado. Tudo bem, jovens? Então, vamos lá para a nossa aulinha. Vamos começar fazendo um polichinelo. E vamos acordar. Acorda, menina, como diz a Ana Maria Braga, né? Que adorei o cabelo dela semana passada. Eu estava viciada na Ana Maria Braga nessas férias, gente. Que cabelo dela estava lindo, rosa. Não tenho coragem, né? Mas coisa mais linda. Vamos que vamos. Quando eu ficar velha, vou ficar com os cabelinhos roxos. Acho lindo, barato. Não tem nada a ver com a aula. Então, vamos para a nossa aula. Lembrando que se eu estiver com uma voz robótica, vocês, como sempre, me avisem aí. Eu estou aqui na sala de casa, né? Eu preparei todo o quartinho lá, fiz de escritório e tal. Não deu certo, né? Coloquei lá, fiquei sem internet. E, né? Fazer o quê? Vamos ficar na sala. Então, se daqui a pouco a Melissa passar em cima da gente, não vai ter jeito. Porque aqui não tem porta. Mas vamos que vamos. Estamos todos juntos. Coisas de home office. Nossa disciplina. Semestre passado. Olha, já passou um ano, né? No semestre passado. E no retrasado, nós estudamos Direito Penal 1. Aí nós tratamos de princípios, teoria do crime. Aí, no próximo semestre, nós tratamos de teoria da pena. Dessa vez, pessoal, nós vamos sair da parte geral e nós vamos para a parte especial. E o livro da parte especial, que eu tenho aqui, é também do professor Rogério Sanches. Só que não é mais aquele vermelhinho. É esse verdinho aqui, ó, gente. Esse verdinho. Que é a parte especial. Então, que parte especial? Ele vai do artigo 121 até o final. Quando o legislador coloca qual que é a conduta criminosa e a sua punição, nós chamamos de parte especial. Que são os crimes em espécie. Por isso que a nossa aula se chama Crimes em Espécie e Legislação Extravagante. Nós vamos falar dos crimes propriamente ditos. Nós vamos começar com o homicídio. E vamos falar dos principais crimes que existem na nossa legislação. E a partir dos crimes de maior detalhamento, aí a gente consegue fazer um estudo prático desse tipo de penalidade. O que eu preciso me lembrar e rever os estudos para poder acompanhar essa matéria, gente? Eu preciso estar em dia com direito penal 1 e direito penal 2, que era a teoria do crime, né? Aquela primeira parte que vocês têm a apostila. E a segunda parte que é a teoria das penas, que nós falamos sobre todos os tipos de pena. Nós falamos sobre prescrição, concurso de crimes. Tudo isso tem que ser rememorado. E por quê, pessoal? Porque se a gente for fazer uma porcentagem da minha cabeça, né? Que eu não tenho estudo científico, né? Não fiz aquela comprovação científica. Mas se a gente for fazer uma porcentagem, vamos jogar 100% da prova de penal na UAB, 90% vai cair a parte geral. Então, todas as questões vai ter alguma coisinha de parte geral. Não tem jeito. E a parte especial, ela vem de lambugem, mas ela não é tão cobrada quanto a parte geral. Para facilitar a nossa vida, o que eu vou fazer? Eu dou a parte especial para vocês, mas volta e meia eu vou relembrando alguns conceitos lá da parte geral. A parte especial, por exemplo, eu vou falar aqui do crime de homicídio hoje. Então, eu vou lá para o homicídio qualificado. Aí eu lembro vocês o que é uma qualificadora. Aí eu vou falar de uma causa de aumento. Aí eu vou lembrar o que é causa de aumento, que a gente aprendeu na dosimetria de pena no semestre passado. Então, é bom a gente rever as aulas, a gente rever o caderno, porque esses conceitos, pessoal, precisam estar bem sedimentados na nossa cabeça. A gente tem que estudar, lembrando que a gente vai precisar disso para a OAB. Você pode até pensar assim, ah, Prô, mas eu não quero fazer advocacia criminal. Mas tem que pensar que você vai precisar desses conceitos lá para a prova da ordem. Então, vamos juntos, vamos relembrar. Havendo alguma dificuldade, né, estudando as aulas antigas, vocês podem reportar isso para mim, que eu trago os conceitos novamente. Só não consigo trazer tudo de novo, né? Está lá no meu YouTube, tem gravação, assistam. E lembrem, pessoal, que a gente precisa rever conceito. Essa nossa matériazinha, crimes em espécie, não tem apostila. Então, o que acontece? Conforme vão, os semestres vão adiantando, vocês vão perceber que muitas matérias não têm apostila. Fica a cargo do professor colocar um materialzinho lá. Assim que tiver disponível para eu abastecer o AVA, eu vou colocar material. Então, agora vocês vão entrar lá no AVA dessas crimes em espécie, vocês não vão achar nada. Só vão achar lá a aula 1, aula 2, mas não vai ter nada lá. Não significa que o AVA não abriu. Significa que não tem ainda como postar, porque ainda está bloqueado. Material de apoio, gente. O que vocês podem fazer, né, para fazer um estudo legal? Basicamente, acompanha a aula, o material que eu postar lá, que vai estar completinho. E o código. Aqui é código. Professora, posso usar o código de 2005? Não. Uso o código do Planalto. Eu até abandonei esse negócio de ficar comprando código, comprando código. Por quê? Porque ele fica obsoleto muito rápido. Perde a validade. Então, o que eu faço? Eu vou lá no site do Planalto e já pego a legislação ali. Para mim é fácil, porque eu estou aqui dando aula no computador. Mas vocês já viram nesse um ano que a gente está aqui na internet, que é muito mais difícil estudar pelo computador. Por quê? Precisa manter o foco. E as redes sociais distraem demais a gente, né? É muito mais interessante você olhar lá alguma coisa na Globo.com, na Folha, no Facebook, no tudo, do que ficar aqui assistindo a aula. Então, tem que ter uma blindagem espiritual para poder se manter focado. Esse é o nosso desafio. Porque a gente está fazendo um curso clássico, que é direito, que demanda muito estudo, muita hora de bunda na cadeira, num mundo que está digital, que as informações são assim, ó. Eu leio o título de uma mensagem, de uma reportagem e já acho que eu sei. Não, a gente tem que lembrar que o direito é clássico, né? Eu preciso ler obras, eu preciso ter muita interpretação de texto, eu preciso ter a mente aberta para receber as coisas, né? A gente verifica, assim, até na criançada, né? Quando a gente era criança, nós aqui, né? A gente falava assim, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser advogado, médico, dentista. E hoje em dia a gente pergunta para a criançada, o que eles querem ser? Ah, eles querem ser youtuber, eles querem coisa assim, influencer, não sei disso o quê. A gente vê que está tudo diferente. Então, para manter, né? E estudar com qualidade nesse período, é uma coisa que a gente precisa vencer, né? O foco, ele é muito importante aqui para nós, né? Então, fazer o quê, né, gente? Vamos tentar desse jeito. Falando em materialzinho que eu deixei disponível, eu vou mostrar aqui, deixei no Word, e eu aproveitei, recortei, colei o código penal, para eu não ter que ficar, só os artigos que a gente vai usar, né? Para eu não ter que ficar toda hora transferindo vocês. Vamos ver se aparece. Professora, vai deixar para a gente... Vou deixar para vocês disponível, sim. Então, nós vamos começar, nós vamos começar o nosso estudo, minha gente, com os crimes contra a pessoa. Vocês vão olhar lá no código penal depois, o código que vocês têm, que o crime, ele é dividido em títulos. Qual que é o bem jurídico mais importante para nós, né? O maior bem jurídico que nós temos. É a honra? É a liberdade? É a dignidade sexual? É a vida, né? Esse é o bem jurídico mais importante que nós temos. Porque a partir da vida, nós temos todos os outros bens jurídicos, né? Acabou a vida? Acabou os outros bens jurídicos. Não tem outro bem jurídico. Tanto é que, se alguém faz uma injúria contra uma pessoa morta, uma calúnia contra uma pessoa morta, quem vai receber a indenização são os parentes. Não é mais aquela pessoa, porque ela não tem mais o bem precioso, que é o direito à vida. Vejam que a Constituição, lá no artigo 5º, lá no artigo fundamental que nós temos lá, que fala do direito à vida, ela vai proteger. E ela vai dar para o Código Penal, na parte especial, que vai a partir do artigo 121, como que se protege a vida. E aí nós vamos estudar o tal do homicídio. Homicídio. Primeira coisa que a gente tem que ficar bem clara aqui na nossa cabeça. Só tem morte no Código Penal, no homicídio? A resposta é não. Nós temos vários tipos de crime que causam morte no Código Penal. Porém, o homicídio, ele é diretamente ligado à vida. Ele é um crime doloso, culposo contra a vida. Nos demais, o que se quer imediatamente não é a morte, mas é um outro bem jurídico. Por exemplo, no crime de latrocínio, nós vamos aprender mais para frente, o que é isso? É um crime contra o patrimônio, quero levar o relógio de ouro da Cádia. Mas para isso, eu tenho que tirar a vida dela. Então, o que eu, ré, almejo? O relógio. Tirar a vida vai ser uma consequência, uma banalidade para mim. E aí, olha só, é uma morte que eu não chamo de homicídio. Eu vou chamar de latrocínio. E como então que a gente estuda, pessoal, essa parte especial do Código Penal? Vocês estão acompanhando? A gente topa muito rápido. Sim. Não, pronto. Tá de boa? Tá bom, me dá um feedback aí. Senão eu fico achando que eu tô sozinha. Peraí. Cadê eu? Vamos lá. Vamos, meu Deus. Tô ficando apelando aqui. Pronto. Pronto. Como que a gente estuda, pessoal, essa parte especial do Código, que vai do 121 para cima? Eu costumo fazer uma analogia, uma comparação com... Ai, meu Deus. Deixa eu deixar no mudo aqui. Desligar a internet. Pronto. Desculpa. Eu costumo fazer uma comparação com aquele joguinho que a gente tinha quando a gente era criança, né? Que é uma estrelinha, uma bolinha e um quadradinho. E aí tem uma bancadinha que a gente tem que encaixar as peças certinho, né? A bolinha não serve no quadradinho, a estrelinha não serve na bolinha e por aí vai. Onde eu quero chegar? Vamos lembrar da tipicidade lá no Direito Penal 1 e lembrar que, para existir o crime, a conduta no caso concreto tem que se adequar direitinho ao tipo penal. Eu pego a conduta, matar alguém e, ó, encaixei no homicídio. Se eu matar alguém, mas eu matei para levar o patrimônio dela, eu vou ter um tipo penal que encaixa melhor do que o homicídio. Ele vai encaixar no latrocínio. Então, a gente vai encaixar certinho as condutas. Se precisar fazer um estique-puxa para servir ali naquele tipo penal, não pertence àquele artigo, não tem tipicidade. Então, vamos pensar no delegado de polícia ou no escrivão de polícia. Vamos pensar num agente policial sentado lá na mesa dele, vem a vítima e conta para ele o que aconteceu. Vai contar uma história. Vai dizer, olha, eu estava perambulando na rua, eis que aparece uma pessoa com um bilhete de loteria falando assim, olha, estou muito corrido, eu não tenho tempo de ir na lotérica, mas olha aqui, esse aqui é o bilhete premiado. Vamos, vamos, oi Adi, desliga a câmera por gentileza. Vamos, você quer comprar esse meu bilhete de loteria? Aí ele fala assim, quero, quero comprar. Aí vai, compra o bilhete de loteria e chega lá na lotérica e descobre que aquele bilhete era falso, o golpe do bilhete de loteria. Nesse caso, imagina só que o delegado está ouvindo essa história. Ele tem que adequar o caso concreto, ele precisa adequar o caso concreto à lei para poder tipificar. E é isso, essa vai ser a dificuldade nossa no estudo da parte especial, porque a gente precisa ler a parte especial para saber identificar a conduta ao delito, ao delito criminoso. Vamos lá, vamos voltar, vamos ver se o Adir já... Não, não saiu da câmera. Então, eu vou derrubar ele. Senão a gente perde o foco, né? Fica todo mundo preocupado com o Adir, inclusive eu. Ai, que pressurado, mano. Aqui é maldade, gente, aqui é maldade. Vamos lá. Então, vamos começar com o homicídio. Artigo 121, matar alguém. Vocês estão enxergando aqui, né? Conceito. Vou deixar todo bonitinho para vocês. Olha lá, eu coloquei aqui para não esquecer de falar nada. Conceito. É a injusta morte de uma pessoa praticada por outra pessoa. Pessoa matando pessoa é homicídio. Bicho matando pessoa é homicídio? Depende. Se o bicho foi usado como um instrumento, como arma, aí pode ser homicídio, né? Eu atiço o meu cachorro em cima daquela outra pessoa, ele gruda na garganta aqui e mata. Nesse caso, o cachorro está sendo um instrumento. Mas, se for um ataque de animal espontâneo, aí eu não posso falar de homicídio. Porque homicídio tem que ser de pessoa contra pessoa. Mesma coisa, a gente fala de sujeito ativo, que é aquele que executa o crime, tem que ser pessoa. E aquele que é vítima também tem que ser pessoa. Então, por mais que eu ame o meu animal de estimação, se ele morrer, não é homicídio, né? Porque eu preciso de pessoa dos dois lados. O nosso querido, maravilhoso, Nelsinho Hungria, que foi o pai do nosso Código Penal, ele vai falar o seguinte, ó. Homicídio é o tipo central dos crimes contra a vida. É o maior, né? É o centro dos crimes contra a vida. É o ponto culminante na orografia dos crimes. É o crime por excelência. Ele está querendo dizer aqui, nesse orografia, ele está dizendo assim, dentro da classificação dos crimes contra a vida, ele é o mais importante. E aí, vamos deixar esse homicídio como um soldado de reserva. Nós vamos tentar tipificar as condutas nos outros crimes de morte. Se eu não conseguir tipificar, por exemplo, num latrocínio, eu jogo aqui para o crime de homicídio. Mas tirou a vida dolosamente de uma pessoa, vai sofrer punição. E uma coisa importante, o crime de homicídio doloso, pessoal, ele vai ser julgado por um procedimento diferente. Ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. Os jurados, sete jurados, vão decidir pela vida, pela vida não, pela prisão ou pela absolvição dessa pessoa. Uma coisa importante que eu aprendi, que eu acho muito interessante, é, né? Por que que os crimes contra a vida são julgados pelo tribunal do júri? São julgados diferente. Quem julga não é o juiz. Quem julga são nossos pares. As pessoas iguais a gente. E ter uma explicação filosófica, doutrinária é muito legal. Olha só. Numa explosão de sentimentos, qualquer um de nós, qualquer um de nós aqui, é capaz de cometer um homicídio, né? Vamos pensar numa situação, assim, extrema, né? Alguém está fazendo mal para alguém que você ama, ou acontece alguma coisa que te tira do eixo, você explode e mata. Então, é um crime, no caso do homicídio, que qualquer um de nós viventes aqui podemos cometer um dia. Claro que a gente não quer. Então, para a gente trazer um linguajar mais simples, não precisa ser bandido para matar. Não precisa ser bandido para matar. Qualquer um de nós pode passar por isso. E isso é um fundamento da doutrina para o tribunal do júri nos julgar. Somos ser julgados por nossos pares. Diferente, pessoal, de um crime, por exemplo, de estupro, um crime de roubo, um crime de estelionato, tráfico de drogas. Nesse caso, gente, não é qualquer um de nós que vai enveredar para o crime, concorda? A gente pode, tendo aquela índole, tendo aquele pensamento de não vou tirar o que é de ninguém, você pode ver lá um dinheiro que não é seu e simplesmente não pegar nunca na sua vida, né? Nunca na sua vida. Então, esse fato de você tirar o patrimônio de outra pessoa, aí vai ser julgado lá pelo juiz. Mas o homicídio vai ser julgado pelo tribunal do júri. Justamente porque qualquer um de nós podemos aí, numa explosão, matar alguém. Legal? Eu acho isso aqui um fundamento interessante para o tribunal do júri. O tribunal do júri que é muito legal, muito interessante. E vamos lá para a topografia do artigo 121. Ele é o mais detalhado que tem. Eu vou mostrar para vocês aqui como que ele é, esse que está atualizadinho. Eu tirei do site do Planalto ontem. E vamos ver. Primeiro, ler, para depois entender ponto por ponto. Se alguém tiver dúvida, pode ir me falando, tá? Olha lá. Como que ele começa? Nós temos aqui essa palavrinha latina chamada caput. Caput significa cabeça do artigo. O que é caput? Cabeça do artigo. E lá no caput, nós vamos ter o homicídio simples. Por que homicídio simples, minha gente? É por exclusão. Todos aqueles que não forem qualificados serão simples. É difícil de enquadrar esse homicídio simples, por quê? Qualquer coisinha qualifica. Nós vamos ver já já o que é uma qualificadora, né? Lembrando lá do segundo semestre. Qualificadora é aquela que muda completamente a punição. Olha só. Vamos para o homicídio simples. que é, ó, vamos colocar aqui, subsidiário. Opa, você não escreveu aí. Subsidiário. Subsidiário. Ou também pode ser chamado como residual. Ou, mais fácil ainda, nosso linguajar. Todo o homicídio que não se enquadrar nos demais incisos. Então, matou alguém, não se enquadrou nos demais incisos, a gente joga aqui para o homicídio simples. No tribunal do júri, pessoal, o advogado de defesa, né, ele vai tentar, de qualquer jeito, tirar uma qualificadora para o jurado não votar nessa qualificadora para o homicídio cair para o simples, né? Se não é qualificado, é simples. E por quê? Olha só. Matar alguém. Ponto. Reclusão. De seis a vinte anos. É mais baixa a pena, ó. Reclusão, a gente lembra que o regime inicial é o fechado, né, se for mais de... cabe os três tipos de regime na reclusão, desculpa, e de seis a vinte anos. Se pega a pena mínima seis anos e ele não é reincidente, ele começa no semiaberto. Por isso que a gente tem que ficar relembrando, né, Quando que eu pego o regime fechado sendo a pessoa primária? Mais de oito anos. Então, ó, reclusão. Regime inicial aqui com seis anos é o semiaberto. Relembrando. Vamos lá. Maravilha. Esse daqui é um homicídio doloso simples. O que é dolo? Vontade consciente de praticar o crime. Vou praticar. Aí nós vamos lembrar que nós temos o dolo direto, que é aquela vontade de praticar o crime, e o dolo eventual. Eu não quero matar, mas eu assumo o risco de produzir o resultado. Se morrer, morrer, eu vou dizer do que eu. Esse é o dolo eventual. Tô nem aí. Vou continuar acelerando. Não tem culpa que ele se jogou debaixo do meu carro. Eu assumo o risco. Vamos lembrar do dolo eventual. Aí, beleza. Depois, no parágrafo primeiro, nós vamos falar do homicídio doloso privilegiado. O que é isso, gente? Um privilégio. Significa nada mais do que uma redução de pena, que vai ser valorada pelo juiz quando? Na terceira fase da dosimetria. Eu sei disso porque tem uma fração. Tem fração. Nós aprendemos na aula de dosimetria. Vai logo para a terceira fase, né? Olha lá. Vamos entender o que é esse tal de privilégio. Nossa, professora, por mata, ainda tem privilégio? Mas aqui tá ligado aos motivos da morte. Os motivos que fizeram com que aquela pessoa matasse. Ó só. Vamos lá. Tá no parágrafo primeiro. A gente chama de homicídio privilegiado. Se o agente comete o crime impelido, o que é impelido, né? O que fez a motivação dele, né? Impelido por motivo de relevante valor social ou moral sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Vou só ler aqui pra vocês, pra gente ver como vai ser esse artigo. Depois a gente fala por um por um. O que vai acontecer? O juiz vai reduzir a pena de um sexto a um terço. Então aqui, ó, o advogado vai falar. Ele matou por relevante valor social. Ele era um estuprador que tava assolando lá a vizinhança. Aí vai pra votação dos jurados. O jurado entende que ele matou por valor social? Tava defendendo ali a comunidade? Se eles disserem que sim, se o voto for sim, maioria, o que vai acontecer? O juiz vai reduzir a pena. Reduz a pena de quanto? Um sexto a um terço. Lembrando que um terço mais diminui e um sexto menos diminui. Isso aqui é toda a dosimetria de pena aplicada nos artigos. Aí quando a gente se depara com isso, a gente já tem que fazer aquele exercício lembrando pra que serve isso na prática. Depois, continuando lendo aqui, sem muita explicação. Homicídio doloso qualificado. Olha só. Quando a gente fala que um homicídio, ele é qualificado, significa, pessoal, que existe alguma coisa que aumente, que piora a conduta dele, alguma motivação que piorou a conduta dele. Então, nesse caso, o legislador vai modificar a pena. Olha só no homicídio qualificado que nós vamos ler agora, pra quando que vai a pena que era de 6 a 20 anos. Deixa eu até fazer bem espacada aqui, ó. De 6 a 20 anos. Vamos ver pra onde que vai quando qualifica. Ó. Dobra a pena mínima. Ó. Qualificou, dobrou a pena. Aqui nesse caso, tá? Então, a pena se modifica totalmente. Vai de 12 a 30. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Vamos ler aqui os homicídios qualificados. Quando qualifica. Aqui eu tenho o parágrafo segundo. Mediante paga ou promessa de recompensa. Ou outro motivo torpe. Esse aqui é o homicídio mercenário. Eu matei, gente, por maldade. Torpeza é maldade. Eu matei porque eu sou ruim. Ou eu matei porque eu queria receber um dinheiro. Eu sou, como que chama, gente? Capanga? Não sei. Que vai matar uma pessoa pra receber o dinheiro, né? Eu vou matar alguém. Chega pra mim e fala, ah, professor, gostaria de matar a Débora. Aí eu falo, quanto que você me paga pra matar a Débora? Aí eu falo assim, 15 reais. Aí eu falo, tá bom. Eu vou matar a Débora. Recebo meus 15 reais. Tá bom, Débora? Deixa a Débora que eu senti, ó. Recebo meus 15 reais. Valendo bastante, né? Ô, já é um Big Mac. Só o Big Mac, sem as batatinhas. Sem batata, sem nada. Nossa, a lombriga até deu uma chacoalhada aqui. Só de falar de Big Mac. Né? Aí, recebo os 15 reais da Kátia pra matar a Débora. E aí, galera, olha só. Eu tive uma contraprestação. Então, meu homicídio é mercenário. Recebi pra matar. Qualifica o crime. Um crime que podia ser de 6 a 20, vai disparar pra 12 a 30. Qual que é a função do advogado criminalista aqui no júri? Tentar afastar essa qualificadora. Quando o juiz for questionar os jurados na votação, ele vai fazer um quesito assim. O homicídio foi por recompensa? Se o jurado entender que não, diante de todo o plenário, de toda a explanação, se o advogado convencer os jurados que não foi mediante recompensa, que ele matou porque ele quis, excluindo essa qualificadora aqui, cai por homicídio simples. Aí, a pena, vamos lembrar, 6 a 20. Vejam aqui. A gente vai aprender aqui e aprender o porquê das coisas, né? Ó, então, o que que qualifica o crime segundo o artigo 121, parágrafo 2º? Mediante pagamento, promessa de recompensa, ou outro motivo torpe. Qualquer coisa que seja torpe, torpesa, vamos colocar aqui pra gente lembrar? Com idade. Com idade. Pessoa ruim, né? Aquela pessoa que, no Natal, não deixa a mãe pegar a coxa do frango, né? Olha lá. Motivo fútil. Quem mata por motivo fútil, pessoal, qualifica o crime. Vejam que aqui é tudo um motivo, por enquanto, né? Qual foi o motivo de eu matar? Foi um motivo fútil, um motivo banal, motivo irrelevante. Quando eu falo isso, gente, eu falo que o motivo aqui foi desproporcional. Desproporcional. Aí a gente vai fazer aquela proporção, né? A gente faz aquela proporção... Opa, peraí que eu tô me embananando aqui. Eita. Ó, a gente, quando fala do fútil, desproporção, a gente vai lembrar de medida. A vida de uma pessoa tá valendo menos do que o meu motivo. Ó, por exemplo, antes da reforma do Código Penal, um dos motivos que tinha era a legítima defesa da honra. A legítima defesa da honra. O homem podia matar a mulher se tivesse abalado a honra dele. Ela foi embora com o Ricardão, né? Pegou a malinha dela e, ó, caiu fora. Ele podia matar essa pessoa. Olha a desproporção. Eu tenho aqui honra da pessoa, o bonitão ser bem visto na sociedade, e a vida da mulher valia menos do que a honra da pessoa. Outra que vamos trazer aqui pro nosso tempo um motivo fútil. Eu matei porque eu tava na balada e aí a pessoa tava dançando e esbarrou em mim. Eu sou um ser intocável, a dona do rolê, né? E aí eu fiquei putinha porque a pessoa me empurrou. Aí eu fui tirar a satisfação com ela. Ela falou, meu, você é doida. Chamou de doida. O que que eu faço? Pego minha faca e furo o bucho dela. Ó, de que desproporção. A pessoa me empurrou e eu matei. Motivo fútil. Vamos lembrar aqui que é fútil? Totalmente desproporcional. Desproporcional. Aqui, ruindade. Aí pode vir aquela pergunta assim. Professora, pode ter mais de uma qualificadora? O que que acontece assim? Além de matar por ruindade, ainda foi desproporcional. Eu matei por ruindade, ainda foi uma coisa desproporcional. Cabe, cabe. Mas vejam, gente, que uma, uma, um inciso só, já basta pra qualificar o crime. Então, não é técnico a gente falar crime duplamente qualificado, triplamente qualificado, milhões de vezes qualificados. Daí a gente deixa pra turma da imprensa falar, porque eles não sabem o que que é qualificadora. Uma só já é suficiente pro crime sair do tipo simples e ir pro tipo qualificado. Mas não é pior um crime com mais de uma qualificadora? Sim. E quando que o juiz vai usar isso? Ele vai usar nas diferentes fases de dosimetria de pena. Ele pode aumentar a pena na primeira fase se tiver mais de uma qualificadora. Mas não quer dizer, né, não quer dizer que o crime seja duplamente, triplamente qualificado e a pena vai dobrar aqui, né? Em vez de 12 a 30, vai pra 24 a 60. Não. Uma já basta pra qualificar aqui. Vocês me entenderam? Eu repito, tá, gente? Isso aqui é importante. Depois, olha só o que também qualifica o crime. Com o emprego de veneno, a gente chama de... Ai, agora eu não vou lembrar o nome do homicídio com veneno. Venemici... Ah, depois eu olho aqui e falo pra vocês o nomezinho. Fogo, explosivo. Aqui ele tá falando do modus operandi. Como que a pessoa praticou o homicídio? Ela deu veneno, ela matou com fogo. Falando, vocês viram a moça trans que foi fazer uma cirurgia? Tava anestesiada, pegou fogo, o povo largou, ela abandonou, ela na metocirurgia, ela morreu asfixiada com a fumaça? Fiquei chocada com aquilo ontem, né? Enfim, olha lá. Matou com veneno, fogo, explosivo, asfixia. Ou outro motivo, insidioso ou cruel. Insidioso, pessoal. Insidioso significa escondido. Escondido. Escondico? Escondido. Como assim, professora? Olha lá, emprego de veneno. Eu vou, ponho um veneninho, um veneninho de rato no copo, coloco o café e falo com o meu marido. Amor, vou tomar um cafezinho? Ai, quero. Aí ele toma, aí eu bebo, 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 bebo. Ele sabia que tinha veneno ali? Não. Foi escondidinho. Então, a gente chama de insídia. Insidioso. O que é insidioso aqui, ó? É o veneno. Veneno é insidioso. Escondido. E meio cruel, ó, tá vendo? Eu tenho o meio insidioso, que é escondido e tenho o meio cruel. Meio cruel é fogo, explosivo, tortura. Ó, aqui eu não tenho crime de tortura. Eu tenho um homicídio praticado com tortura. Eu pego a pessoa, amarro, enfio ferpa de bambu debaixo da unha dela, ligo o CD do... Fala aí, gente, um CD para torturar a pessoa. Um CD das Sete Melhores, da Karol Conká. É, tomba... Como que é, gente? A Débora que sabe as músicas da Karol Conká. Coloco as Sete Melhores da Karol Conká para tocar, né? Junto com a Pocahontas. E aí fica enfiando ferpa de bambu na unha da pessoa até ela morrer, né? Ela morre de depressão, de desespero, né? Esse aqui é uma tortura. Eu estou machucando essa pessoa até ela morrer. Qualifica o crime. Olha lá. E aí o legislador faz de uma forma com que a gente possa enquadrar outros tipos de meios insidiosos e outros tipos de crueldade aqui. Vejam o que ele coloca aqui no final, né? Ou que possa resultar perigo comum. Asfixia ou outro meio insidioso ou cruel. Qualquer um que veio a surgir que se entenda que é um meio escondido de matar ou é muito cruel. Ou está causando perigo comum. Outras pessoas estão em perigo. Depois, olha só o que o legislador vai privilegiar. A traição emboscada mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Nesse inciso, nesse inciso quarto, pessoal, o legislador vai punir aquele que trai. Como assim? O que trai, a gente tem que lembrar que para trair, para você ser traído, primeiro você tem que confiar. Vocês nunca tomaram chifre, então a prova vai explicar para vocês o que é isso. Primeiro você confia na pessoa amada, pode ser amigo, pode ser namorado, pode ser o que for. Primeiro você confia. E depois essa pessoa te dá o golpe. Eu confio tanto nessa pessoa que eu durmo do lado dela, mas essa pessoa trama contra mim. Então se usou a traição para cometer o crime, qualifica o crime. Primeiro tinha uma relação de confiança. Por exemplo, convido a pessoa para dormir na minha casa, baixa a vigilância dela, já que está tudo bem. E eu acordo ela com uma facada. Ó, baixou a vigilância, foi uma traição. Ó, emboscada, estou lá escondida, a pessoa passa e eu apareço, né? Dissimulação. O que é dissimulação? Eu vou com o uniformezinho de enfermeira, né? Um jalequinho, bato na porta da pessoa e falo assim, Ah, eu vim aqui dar uma olhada se o pessoal está com a vacinação em dia, né? Dengue, não sei o quê. Ah, pois não, pode entrar. Aí eu mato a pessoa, eu dissimulei. Fingi que eu era uma agente de saúde e eu era uma assassina. Ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Aqui o legislador abre para outras hipóteses. A gente sabe que a mente criminosa não tem fim. Então, para poder enquadrar aqui, o legislador fala assim, Ó, qualquer outra coisa que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, não tem como ela se defender. Aqui, quem caiu nesse crime aqui, foi aquele, pelo menos foi denunciado, foi o assassino da Mércia na Caxima, né? Por quê? Ele deu um tiro nela, ela desmaiou, pelo que foi falado lá. Foi noticiado, e jogou ela com o carro e tudo na represa. Tinha como ela se defender ali? Era impossível, porque ela estava desmaiada e foi afogada, né? Ela morreu por asfixia. A água asfixiou ela e ela estava desacordada. Então, tornou impossível a defesa. Olha aqui um exemplo de duas qualificadoras, então, ó. Tornou impossível a defesa dela, já que ela estava desmaiada, e ela também foi asfixiada com a água. Uma coisa importante aqui, né? Quem foi estudar criminologia, medicina legal, para fazer concurso, asfixia, a gente pode pensar que é só aquela noiva de Copacabana, né? Nossa, agora eu fui lá, acho que ninguém lembra da noiva de Copacabana. Se alguém lembrar, fala aí. Não é igual a noiva de Copacabana, né? Que o cara casa e vai lá e estrangula. Nunca eu vim falar, professora. É que não é de seu tempo, jovem. Noiva de Copacabana, depois foi lá. O Miguel Falabella matava todas as mulheres. Aí, ó, nessa aqui eu fui longe. Na asfixia, não é você fazer asfixia, pegar no pescoço somente e matar. É uma morte muito dolorosa, porque vai acabando o... Você vai morrendo aos poucos, né? Morre aos poucos sem ar. Aí a gente lembra o pessoal que morre nos hospitais sem oxigênio, é uma morte para asfixia. É uma coisa horrível, né? Triste demais, né? Por isso que a gente tem que se cuidar, né? Porque o sistema de saúde está em um colapso. E aí, essa asfixia, ela não precisa ser propriamente essa clássica, né? Barra, que você aperta o pescoço. Pode ser por soterramento, a terra tira seu ar. E pode ser afogado também, que é uma asfixia. Né? Aí eu estava falando aonde, galera? Aqui. De simulação. Então, a gente tem que lembrar da diferença, né? Na traição, existe uma confiança, né? Confiança anterior. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Vocês estão tão quietinhos que eu estou até achando que vocês não estão... Emboscada. O que eu posso pôr emboscada? Sim. Valeu, galera. O que eu posso pôr emboscada aqui para vocês lembrarem? Emboscada. Surpresa, tá? Alguém que faz a pessoa furar o pneu e parar o carro. Isso, isso. Igual aquele do Gerson Brenner, né? Que jogaram umas pedrinhas, furou o pneu, furou lá e atiraram no rapaz. Mas ali estava buscando patrimônio, né? Se tivessem querendo só matar, aí seria de emboscada. Isso mesmo. Então, uma surpresa. Fizeram uma... Não vou achar agora. Mas vocês conseguiram entender. Quem não entendeu, me fala. Mediante dissimulação. Dissimulação é o disfarce, né? É o... Vou colocar aqui fingimento. Ou outro meio, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, né? Aqui, eu vou deixar o ofendido totalmente incapaz. Qual o outro recurso que torna impossível também a defesa do ofendido? Eu dou um comprimidinho e a pessoa desmaia. A pessoa desmaia e ela não consegue se defender. Também é uma forma de homicídio qualificado. Ah, eu matei ela depois que eu dei o remédio para ela dormir, porque eu não podia com ela. Ela era mais forte que eu. Olha só. Vários jeitos de a gente enquadrar aqui, né? Ó, esse aqui é conexão para assegurar a execução, a ocultação ou a impunidade ou vantagem de outro crime. Nesse caso aqui, a gente vai chamar da tal de queima de arquivo. E que é isso, né? A pessoa matou para tentar ficar impune ou esconder o corpo ou conseguir praticar outro crime. Aqui, exemplo, para assegurar a execução. Eu mato o segurança, eu mato o Kevin Costner, que é o guarda-costas, também fui longe agora, para poder matar o Whitney Houston. Ele já morreu, né? Dá para matar morto? Não. Então, eu mato o guarda-costas para matar também a cantora. Nesse caso, ó, eu vou responder pelo homicídio da cantora e vou responder também pelo homicídio do guarda-costas de forma qualificada pelo artigo. Pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º. Então, quando vem a denúncia para a gente ler, vai estar lá. Qualifico, né? Pede a qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º. Aí você vem aqui e fala, opa, foi para assegurar a execução de outro crime. Ou, ocultar o crime, queimei o arquivo. Pode falar. Pronto, deixa eu te perguntar. Então, assim, se eu matar alguém quando a pessoa estiver dormindo, independente da pessoa, sempre vai ser homicídio qualificado? Vai. Você dificultou. É, se ela estava dormindo e não tinha condição de acordar, vai ser traição. A traição. Vai ser qualificada. Traição. Mas se eu não conhecer a pessoa, na verdade, eu quero só matar a pessoa. E eu mato a pessoa quando eu estiver dormindo, será sempre homicídio qualificado, né? Não, por exemplo, se ela estiver dormindo no ônibus, vamos pensar. Lembra que quando eu ia para a faculdade, tinha um rapaz que dormia no ônibus, assim, dormia como se ele estivesse dormindo na casa dele. Aí eu sentei do lado dele, fiquei com raiva porque ele estava dormindo e enfiei a faca no rim dele. Matei ele. Aí, no caso, não é traição, né? Porque a gente não tinha um vínculo anterior e ele estava no ônibus ali, um lugar de acesso de qualquer um. Então, não precisa. Depende de onde a pessoa está dormindo. Estou no ônibus. E afogado? Afogado também é qualificado, né? Aí afogado é pela asfixia. Tá, gente? Beleza. Esperem um pouco para fazer essas coisas, tá? Aí me liguem. Olha lá. Aqui, aqui. O que acontece com o crime? Qualifica recluso de 2 a 30. Aí vem um aluninho e pergunta assim, mas pro, não mudou para 40 anos? Por que 30? O que mudou para 40 anos, minha gente, é o período máximo que uma pessoa pode ficar presa e não as penas aqui. Vamos lembrar, né? O que mudou foi o período máximo. Então, se forem dois homicídios e aí a pessoa pegou 42 anos, unifica em 40 e fica. Não quer dizer que onde está 30 no Código Penal modifica para 40, tá? Ah, isso aqui é uma pergunta recorrente, por isso que eu estou alertando vocês. Continua qualificando aqui, gente? Continua. Está vendo que o legislador, ele colocou, essa aqui foi uma alteração do feminicídio muito importante. Peraí, gente. E aí eu vou explicar para vocês aqui, eu acho que eu já devo ter falado alguma coisinha, mas ó, feminicídio aumenta. Aí vem sempre aquela pergunta, né? Mas professora, feminicídio e o homem não tem feminicídio? Olha o tanto de qualificadoras, gente, que cabem para ambos os sexos. Todas essas aqui. E eu já vou explicar a razão de ser do feminicídio. Ó, o que é o feminicídio? Ó, contra a mulher, e quando eu falo mulher, é mulher de carteirinha. Se ela fez, se ela alterou a documentação, se for uma mulher trans, nasceu homem e alterou a documentação para a mulher, é mulher. Então, contra a mulher, por razões de condição do sexo feminino. Se for um casal homoafetivo, duas mulheres, e ela, uma delas morreu por condições do sexo feminino, a outra achava que não queria deixar ela sair de casa, matou por essa relação que elas tinham, também o feminicídio. Não importa o autor, importa a vítima. Vamos pensar naquela pessoa que está subjugada por ser mulher. Você é mulher, você vale menos, né? É essa aqui, esse aqui é o feminicídio. Já vou explicar a razão disso, né? E aí, vamos dar um pulinho aqui para o parágrafo segundo A, parágrafo segundo A, para a gente continuar a história do feminicídio. Olha só. Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando envolve violência doméstico-familiar, convívio dentro de casa, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, além de violência doméstica ou familiar enquadrar feminicídio, também vai enquadrar se aquele homem menospreza a condição, ou aquela mulher menospreza a condição do outro por ser mulher. Por ser mulher é descartável. Vou te matar porque eu acho que você vale menos do que eu. Isso, pessoal, vai ser explanado no júri para poder qualificar. Vamos pensar aqui numa empresa, né? Eu, sendo mulher, vejo que uma outra mulher está alçando um cargo melhor do que o meu. E aí eu falo, pô, quem é ela? Mas quem é ela para ficar no lugar? Não, ela não merece. Eu mereço mais do que ela. E vai lá e mata essa pessoa por razões do sexo feminino. Nesse caso, é um feminicídio. Vejam que não importa o autor, importa a vítima e a intenção do autor. Aí vem aquela pergunta que não quer calar, né? Ela fala assim, mas professora, já tinha tanta qualificadora, para que esse feminicídio? Aí tem gente até que fala assim, não precisava do feminicídio. E aí eu vou mostrar para vocês como precisava. Olha só. Vamos pensar que às vezes aqui é chovendo molhado, né? Vai dizer assim, a pessoa, o homem matou, ou a mulher, que me interessa, mataram, por ciúme. Matei por ciúme, né? A pessoa foi embora, arrumou outro novinho, foi embora. E eu matei. E aí, o que que podia acontecer antes da lei que alterou, que é de 2015? O que que podia acontecer? O homicídio era qualificado, e era qualificado aqui, ó. No motivo... Podia vir aqui, a depender da situação, podia vir no motivo torpe, comunidade, né? Ó aqui o antigo feminicídio. No motivo torpe ou no motivo fútil. Matei porque eu cheguei em casa e ela estava lá no bar do Zé dançando o... Sei lá, o forró que estava lá no bar do Zé. Eu fui lá, capela pelos cabelos, levei para casa, ela falou, aqui eu não fico mais, eu vou embora, eu não mereço isso. Eu fui lá e... Quinze facadas. Nesse caso aqui, é uma futilidade, não é? Um motivo fútil, desproporcional. Matei porque a pessoa estava dançando, ela não me quer mais ir embora e a minha honra é muito grande. O que que vão pensar de mim se essa pessoa for embora? Então eu vou matar. Concorda que é um motivo fútil? Ele é desproporcional? Ou ainda, torpeza. Matei por motivo torpe, porque eu sou ruim. Cheguei em casa, ela estava com a mala pronta, dizendo que embora que não queria mais saber, não fez janta, eu fui e dei trezentas facadas nela, porque eu acreditava que ela não podia fazer isso comigo. Vejam, gente, sempre qualificou o crime. Sempre. Então me perguntam, por que do feminicídio? Explico. Quando vai lá para o tribunal do júri, no tribunal do júri vai viger a plenitude de defesa. A defesa, ela pode alegar tudo que ela quiser. Tudo. E o que que eles alegavam? Eles alegavam o seguinte, falavam assim, olha, ele não matou por motivo fútil. Ele matou, ou desproporcional, ele matou porque ele amava. Ele matou por ciúme. Não, estava bem. Ciúme. Ciúme. Amor, ciúme. Amor, ciúme. Quem ama tem ciúme. Se vocês acham que o amor é torpe, qualifiquem, votem sim. Se vocês acham que o amor é fútil, que é futilidade a amar, vote sim. Aí o jurado ficava com aquilo na cabeça, né? O poder de convencimento do advogado. Aí falava assim, poxa, o amor não é fútil. Aí o advogado piorava a situação. Falava, olha, Deus, já vi esse argumento, Deus amou os seus filhos, o seu povo, para quem é cristão, né? Deus amou. Se você acha que o amor é fútil, você está chamando Deus de fútil. E aí o que que acontecia, pessoal, no final da história? Tirava a qualificadora da torpeza. O jurado votava não. O amor não é fútil, o amor não é torpe. E o que que acontecia? O réu vinha pra cá, ó. O homicídio, simples, de seis a vinte anos. Então, o que que estava acontecendo nos tribunais do júri, né? Matar a mulher, por ciúme, por torpeza, estavam conseguindo facilmente desqualificar e caía pro homicídio simples. E aí vamos pensar que o réu é primário, iniciar o semiaberto, não tem vaga no semiaberto muitas vezes, vai pra rua, não acontecia nada com essa pessoa. Aí o legislador, né, vendo que os casos de feminicídio estavam aumentando muito, né? Você é só ligar no Jornal da Tarde que pelo menos a cada dez reportagens seis, sete vão ser de feminicídio. Ou seja, de pessoas matando mulheres, né? O Brasil está lá no topo de matar mulher. Criou-se o feminicídio. E quando os jurados vão receber o quesito, não tem mais nada de torpeza ou futilidade. O que o advogado, o que o juiz pergunta pros jurados vai ser ele matou pela condição dela ser mulher? Matou porque ele achava que ela não poderia ir embora por ser mulher dele? O jurado vai falar que sim. Então, acabou essa história, galera, acabou essa história de falar que amor é torto e amor é fútil. Vai falar assim, ele matou porque ele menosprezava ela, achava que ela valia menos? Vai falar sim. Acabou a história do torpeza e futilidade, ciúme e amor. Olha só, ciúme é ego grande, não é amor, não. Vamos lá, vamos para a realidade da vida, né? Deixa embora. Vejam que a professora está dando conselhos amorosos para vocês também nessa aula. Vocês conseguiram entender que é esse feminicídio? Então, quando vierem e falarem mas e matar homem? Gente, tem qualificadora para tudo. o problema é que estavam fazendo uma manobra aqui que estava dando certo e vários feminicidas estavam sendo desqualificados, desqualificados significa tirada da qualificadora e jogando eles lá para a bala comum do homicídio simples, estava ficando impune, né? Ficou nervosa. Outra coisa que qualifica o crime, vamos lá, agora vamos voltar aqui para o inciso II, que também foi incluído por essa lei de 2015, né? Olha só. Se a morte for contra autoridade ou agente descrito no 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e força de segurança segurança pública, olha lá, no exercício da função ou em decorrência dela ou contra o cônjuge, companheiro ou parente com sanguíneo até terceiro grau em razão dessa condição. Qualifica o crime. O que é isso? Homicídio contra as pessoas da segurança pública. matei fulano porque fui brigar no trânsito e aí a pessoa falou, olha, eu sou policial. Pá! Matei porque é policial. Ele estava, não, mas aqui, ele está em decorrência dessa condição. Ele, por ser policial, morreu. Essa aqui que é agravante. Agravante? Qualificadora. Agravante é na segunda fase. Qualificadora do crime. E aí, galera? Vocês estão de boa aí? Sim. Está muito difícil o homicídio? Conseguiram entender a história do feminicídio, gente? Sim. Então, beleza. Vamos fazer um intervalinho de uns 15 minutos que a professora bebeu quase dois litros de água aqui e aí vamos fazer um intervalinho. Combinado? Rapidão, a gente já volta aqui. Beleza? Deixa eu só colocar aqui. Intervalo. 9,44? Sim. Tá. Intervalo. É. Pode ser 9,45, Denta? Denta. Pode. Pode. Eu não gosto de número quebrado. Deixa eu colocar aqui. É, pronto. Tá, tá compartilhando, né? Deixa eu fechar minha câmera pra vocês não veem que eu tô de pijama. Beijo, até já. Tchau. 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 Voltamos. Comi dois mistos. Um cachorro quente. Meio de leite Estou melhor Estou mais contentinha agora Oi Débora Oi, uma pinga Eu tomo uma aguardente Aguardente Vamos voltar Para o jeito que a gente pode matar as pessoas Todo mundo aí Todo mundo em paz, galera Estava aqui vendo O meu cabelo todo Eu estou maluco Voltando Onde que eu parei? Eu estava matando Estava Deixa eu tirar esse treco de intervalo Até a hora Professora Senhora Bom dia, professora Desculpa fazer essa pergunta A minha neta entrou aqui com o tablet Enfim, a hora que a senhora falou Discriminação à condição de mulher Professora É de mulher para mulher? A senhora falou assim Quando a pessoa tem Tipo assim Uma inveja de um cargo Da mulher Pode ser Discriminação Primeiro me surpreendo Que você é vó Hein, Ana Paula Seis aninhos já tem E nós estudamos juntas Foi Nossa senhora Abafo Então Discriminação à condição de mulher Significa Você vale menos Porque você é mulher Não importa Se quem matou Seja homem ou mulher Ele acha que a mulher vale menos Entendeu? Discriminação à condição de mulher É isso Mulher vale menos Mulher é lugar de mulher É no tanque Se ela não estiver no tanque Mesmo que for de mulher Para mulher, professora Eu Independente de se tem Uma relação afetiva Mas Se tem uma determinada mulher Eu vou lá Eu também respondo Para o feminicídio É isso? Também Você viu que tem Dois incisos Um está falando Da violência doméstica Familiar E o outro está falando Do menos preso A condição de mulher Ah, sim Menos preso Ah, ok Então Dois incisos Que temos ali na lei Obrigada Mas, imagina Na Paula Estava toda passeando Estava mandando Um mensagem para ela Ela lá no iate Tomando o bonde Ela estava meio assim Ah, professora Pois eu vejo isso aí Olha Estava muito segura Que eu fiz A bonda ferra Né Tudo bem Tudo bem, né galera Tudo bem Vamos lá Mais alguém, gente Mais dúvidas Eu estava olhando aqui O grupo dos coordenadores Parece que deu erro geral No AVO Então Vamos continuar com esse Esse plano B Que é Eu mando o link para vocês Mas só fazer um parênteses Agora que a gente está voltando Para eu mostrar para vocês Como que Seria Como que vai ficar A nova configuração Aqui do Do nosso Do nosso AVO Deixa eu primeiro abrir Ah não Porque que abriu o navegador Deixa eu colocar Docente online Peraí que eu já compartilho Aqui Vou compartilhar Pronto Cadê eu Isso aqui Área de trabalho Será que é isso? É Ó Como que Que a gente vai enxergar Deixa eu entrar no meu AVO Que é igualzinho de vocês Não essa primeira página Segunda Ó Entrei lá no AVO Vai aparecer aqui no cantinho Calendário de aulas ao vivo Né Quem já Olhou na no AVO Já viu Calendário de aulas ao vivo Aí ó Participar da aula Vai ser assim Para vocês entrarem Né Aí vocês não vão ficar pensando Hoje tem aula ao vivo de que? Hoje tem aula ao vivo do que? E tal Daí tá escrito lá No AVO de vocês O que vocês estão querendo assistir Só que esse daqui não funcionou Coloquei o link Não funcionou Deve ser porque eles estão ainda arrumando Primeira semana é assim Então Não adianta pegar meu link E clicar sem estar logado Precisa se logar E entrar aqui Clicar na aula ao vivo Foi o que eu percebi Vamos ver se na próxima aula funciona Né? Dessa vez não funcionou Mas eu acho que vai ficar Bem mais prático Para vocês Né? Vocês não ficarem dependendo Do meu link O que mais? Ah tá Aí você entra aqui Por exemplo No meu AVO de penal Ainda vai estar assim Cadê? Poxa Entrei errado Eu acho que foi pinga Que eu tomei mesmo Né? Eu tenho 300 disciplinas aqui Então deixa eu colocar Pelo nome Aí vocês podem achar Que não tá funcionando Mas é porque eu não tenho acesso ainda Para colocar a matéria É aqui O nome dessa matéria é Crimes, né? Essa aqui Eu venho aqui Eu acesso Eu vou mostrar o que vocês veem No AVO de vocês aí Vai tá assim, ó Vamos ter os encontros 14 encontros Que nós estaremos juntinhos Só que ainda não tem, ó Pré-aula, aula e pós-aula Tá vendo que eu não tenho Quando tá disponível pra mim Eu clico aqui Ele abre pra abastecer Então o AVO tá abrindo Mas ele ainda não Eu imagino, gente Que até o final de semana Já esteja disponível Aí eu lasco o pau Colocando matéria aqui pra vocês Aí vai ficar mais fácil Porque na próxima aula Vocês conseguem ler Antecipadamente a matéria aqui E aí na hora da aula Vai virar Vocês já vão estar inteirados Do que eu vou estar falando Não vão ficar boiando Tá? E eu prometo que eu deixo aqui A gravação pra vocês E a A gravação pra vocês E esse material escrito E também Quando vocês forem ver As aulas gravadas Que a gente vai fazer Naquela ao vivo É só clicar aqui Que vai aparecer As aulas gravadas Olha como tá ficando bonitinho Ó Tá ficando bonitinho, né? Dá pra funcionar, né? A professora vão te mandar embora Calma, Jó Vocês não vão assistir minha aula Vamos aqui Hoje à noite tem aula de processo Quem quiser assistir Tá convidado Eu vou ter aula de Antem a gente falou de recursos Bastante gente participou Bastante gente foi lá Isso mesmo Quem tiver disponibilidade Vai lá assistir Tá? Vamos continuar aqui Vamos ver se nós não esquecemos nada Gente Se tiver alguma dúvida Dá um Um alô pra mim Tá? Se eu tiver Aqui Se tiver alguma dúvida Vamos lá Homicídio culposo Vamos lembrar, gente Que é culpa A culpa é um Tratamento descuidado Era pra eu prestar atenção Não prestei atenção Quais são as modalidades de culpa? Vamos lembrar? Negligência Imprudência Imperícia Quem que é o negligente? Negligente é aquele descuidado Displicente O largado Esse é o negligente, né? É aquele que Que não tá se preocupando Com a segurança básica Ele não põe o cinto de segurança Ele não revisa os pneus O pneu não tá subindo nem formiga Ele não tá Ele é negligente É o largado Vamos lembrar do negligente Como o largado Era pra ele fazer uma coisa Ele não fez Ele quer matar alguém? Ele não quer Só que ele é tão descuidado Que ele acaba cometendo o crime Por ser negligente Tem que ter A gente espera que ele tenha uma conduta E ele não tem Esse é o culposo negligente Tem um imperito Imperito é mais fácil da gente lembrar Quem que é perito? Perito é o expert É o que sabe o que tá fazendo Ele tá ali porque ele sabe É um operador de máquina Ele tá ali porque ele sabe operar a máquina Quem que é o imperito? O prefixo in Ele vai negar o restante Então o imperito é Aquele que era pra saber o que tá fazendo E não sabe E faltou um ó O imprudente O imprudente Vamos lembrar dessa modalidade de culpa Que o imprudente é o afoito O imprudente nasceu de sete meses Opa Não quer dizer nada Mas é só o rápido O que vai pra frente O ansioso E acaba Metendo os pés pelas mãos Ele tenta fazer tudo rápido E é imprudente Ele não toma as cautelas devidas Esse aqui gente Essas aqui são as modalidades de culpa no homicídio Vamos ver como as modalidades de culpa Elas diminuem drasticamente aqui a pena Uma coisa importante que vocês tem que lembrar Homicídio culposo Não vai ser julgado pelo tribunal do júri O homicídio culposo É julgado pelo juiz da vara comum Não vai pro tribunal do júri Tá? Vamos ver aqui Deixa eu diminuir aqui Vamos lá Olha lá No homicídio culposo Olha a diferença A pena, olha É de detenção de um a três anos Vamos lembrar? No homicídio culposo Será que eu posso converter em restritiva de direitos Lá do artigo 44? Sim Se o homicídio for culposo Restritiva de direitos Vai prestar serviço à comunidade Vai limitar a final de semana Vamos lembrar do semestre passado Por quê? Porque não tem limite quando é culposo Homicídio culposo Então é aquele que tem as modalidades de culpa Vamos lembrar? Negligência Ficou grandão Não tem problema, né? Imprudência Imprudência Ele disse, não está mais entre nós E eu adorava Porque a coisa que ele fazia bem Era cozinhar E eu sou uma pessoa pega pelo estômago Viu, Kátia? E aí O que que acontecia? Ele fez uma vez Uma coxinha de frango com catupiry E eu do lado ajudando ele Ele era o chefe E eu era a pia Já viram isso? Eu estava lavando a louça E ele queria sujar tudo Aí eu já comecei a ficar puta Tudo bem Aí ele fez a coxinha de frango catupiry Eu adoro queijo Ele encheu de catupiry e coxinha Que era uma pessoa amada que era eu Pelo menos eu achava Aí ele pegou o caldeirão de óleo Colocou a coxinha Colocou a coxinha lá Fritou Ficou aquela coxinha moreninha Vermelhinha Que delícia E aí eu Imprudente Afoita Vem ele Com as coxinhas bem bonitinhas Finado Um beijo para ele Ele mandou esse diazoi sumida E Jesus manda amar sempre o próximo Galera Nunca anterior Então vamos amar o próximo Aí ele veio com as coxinhas E eu afoita Porque eu fui imprudente O que que eu fiz? Mordi a coxinha O que que aconteceu galera? O que que aconteceu comigo? E explodiu O catupiry na minha cara Isso é verdade Eu fiquei com o beijo Desse tamanho Fiquei com uma bolha Gente Aqui assim Eu não dava aula ainda Já tem Mais de oito anos Eu fiquei com uma bolha aqui Assim Ainda bem né Imagina os aluninhos me zoando Uma bolha enorme Por que gente? Porque eu agi de forma culposa Eu devia ter sido prudente Pô vamos Mas quem faz isso? Conta pra mim aqui depois Corta a coxinha no meio Espera sair o calorzinho E come Não galera Eu queria mordi Deixa acabar de sair da panela de óleo Enfim Isso é pra mostrar um comportamento afoito Mas nesse caso Eu não matei ninguém Só quase me suicidei Foi uma afoiteza E a imprudência O que que é? A imperícia É falta De capacidade Técnica Era pra eu ter capacidade técnica Mas não tenho Eu fui imperita É aqui Vamos lembrar Olha só então Homicídio culposo Pena baixinha Porque a pessoa não teve a intenção A culpa Vamos lembrar A culpa pode ser Consciente Ou a culpa pode ser Inconsciente Quando é culpa consciente Gente? Vamos lembrar Culpa consciente É aquela Que você acredita Que você pode evitar Você vai falar assim Ah não Isso aqui Ai A criança está quase caindo ali Ah não Mas eu consigo pegar a criança Antes dela cair Né? Você acha que você consegue evitar Mas você não consegue É o A culpa consciente É o Ah Eu não posso falar mais Né? Que tem o Foda-se Que é o dólar eventual E o fodeu Que é a culpa consciente Né? E aí vamos Vamos lembrar aqui Das aulas passadas Dê a culpa inconsciente É aquele tonto Que nem imagina Que poderia acontecer E aconteceu Beleza Só relembrando Tá? Continuando Não acabou ainda Nós vamos ter As majorantes De pena O que é Majoração De pena Gente? É um aumento De pena Majorar Significa mais Essas majorantes Da pena Elas vão incidir Em que fase Da pena? Vamos lá Elas vão incidir Sempre Na segunda Não Desculpa Na terceira Terceira As da pena Por quê? Por que elas vão incidir? Porque elas são Uma fração Ela majora Né? A gente chama De majorante As causas De aumento E também Nós temos causas De diminuição Mas nesse caso Aqui é causa De aumento Vamos ver As majorantes Do homicídio O culposo Ó Quando que aumenta Piora a situação No homicídio culposo Vamos lá No homicídio culposo A pena é aumentada De um terço Bastante Né? Se o crime Resulta Da inobservância De regra técnica De profissão Arte Ou ofício Médico Que faz um Deixa uma pessoa Morrer Porque ele esqueceu Uma gase lá dentro Da pessoa Né? Aí tem uma inflamação A pessoa morre Ou Se deixa De prestar Socorro Imediato A vítima E não procura Diminuir As consequências Dos seus atos Ó Omitiu socorro Vai aumentar De um terço A punição dela Ou foge Para evitar A prisão Inflagrante Ó Três causas Aqui Que vão aumentar O homicídio culposo Vão aumentar De um terço Né? Quanto que é um terço Aqui? Se for pegar A pena máxima Aumenta em um ano Né? Que a gente viu Que o crime Homicídio culposo É de um a três anos Um terço Então Aumenta em um ano Se for Um terço Aqui De um ano Vai ser Três, seis, nove Quatro, oito, doze Quatro meses Aumenta Ó Fiz as contas Capitinho, gente Ó Então quais são As causas Que aumentam O homicídio culposo Se a pessoa Devia saber O que ela está fazendo Por profissão Arte Está ali esperando Lembrando aqui Que é importante Né? Se tiver risco Para a própria pessoa Aí ele não é Obrigado a ficar Né? Se tiver risco Por exemplo De linchamento Teve um acidente E vão linchar Aquela pessoa Se ela continuar ali Aí ela pode Picar nula Né? Aí ela vai dizer Olha Eu fugi Para garantir A minha vida É isso que pode acontecer Essa primeira parte Do parágrafo Quarto Lá do artigo 121 Vai falar Das causas Que aumentam A pena Então vejam Além do homicídio Poder ser qualificado Ele ainda é aumentado Aqui nós falamos Do caso de aumento De pena Nos crimes culposos Que é pena baixinha Né? E aqui Nós vamos falar Do caso de aumento De pena O parágrafo é o mesmo Mas eu dividi Em dois Nos casos Dos crimes Dolosos Dessa vez Ó Quando que vai aumentar? Doloso Aqui o legislador Aumentou No caso do doloso Então vamos lembrar O doloso Ele pode ser simples Ou qualificado Né? Isso vai mudar A pena em abstrato Mas também Ainda pode ter Um aumento De pena Na terceira fase Quando No caso do doloso A pena aumenta De um terço Se é praticado Contra Ó lá Menor de 14 anos E maior de 60 anos Se matar Se na época Do fato Né? A pessoa Era menor De 14 anos Adolescente Ou criança Ou maior De 60 Sexagenário Eu vou ter Um aumento De um terço Mas importante Né? O réu Tem que saber Dessa condição Ele tem que saber Que aquela pessoa Era menor De 14 anos E ele tem que saber Que aquela pessoa É maior De 60 Isso porque Não existe No direito penal A responsabilidade Objetiva O que é isso? Responsabilidade Objetiva Significa Para que a pessoa Seja punida Ela tem que ter Ou dolo Vontade de fazer Ou culpa Descuido Se ela Sabia Que a pessoa Era menor De 14 Ou maior De 60 E mesmo assim Cometeu o crime Incide Essa majorante Se ela não sabia Não incide A majorante Combinado? Porque se ela Não sabia Ela não agiu Nem com dolo Nem com culpa Vou voltar Perdão judicial Vou tirar Um lado Leia aqui Perdão judicial Gente É a crista da onda Perdão judicial É legal O que é isso? Perdão judicial É uma causa Excludente Da punibilidade Tem todas as perninhas Do crime Ele é Típico Ilicitude Culpável Mas tem casos Que a lei Ela vai trazer Situações Em que o legislador Vai Absolver Essa pessoa Não vai ter punição Para essa pessoa Vamos ler aqui Na hipótese do homicídio Culposo Então tem os requisitos O homicídio Tem que ser culposo O juiz Poderá Deixar De aplicar A pena Olha que o artigo Ainda está com Existe mais Trema O juiz Poderá Deixar De aplicar A pena Se as Consequências Da infração Atingirem O próprio agente De forma Tão grave Que a sanção penal Se torna Desnecessária Essa daqui Esse daqui É o perdão judicial Eu preciso De um homicídio Culposo E eu preciso Então dois requisitos Homicídio Culposo E pelo homicídio A pessoa já foi punida E nós vimos Bastante isso Né gente Um tempo atrás Nos casos De Criança Né Exemplo Que deve ser Uma coisa Tenebrosa Né Nem de pensar Exemplo Criança Que morre Dentro Do carro Esquecida Pelos pais A gente Ultimamente Tá fazendo As coisas Tão no automático Tão no automático Que Que a gente Não tá lembrando Nem se a gente Fez Não sei se vocês Já tiveram Essa impressão Né Eu Eu tive Muito problema De ansiedade Na pandemia Fiquei muito ansiosa E aí eu tive Que fazer tratamento Porque eu tava Com todos os sintomas Que eu ia infartar Eu nunca senti isso Na minha vida E eu Era ansiedade Né Você sente tudo O braço Começa a formigar A gente sente tudo E aí A gente Começa a fazer as coisas No automático E não vê mais Se você fez ou não Eu por exemplo Passava shampoo Uma vez Não lembrava Se eu tinha passado shampoo Ou não Não sei se o que aconteceu Isso com vocês E quando muda a rotina Das pessoas As pessoas Começam a não perceber E aí acontece Esse tipo de tragédia Né Por isso que é importante Vocês depois procurem No YouTube Um tipo de Meditação Que chama Mindfulness Tem na Autoconsciente Procurem depois No podcast Autoconsciente É muito legal Que faz você Viver um momento Presente Né Você Desfrutar o aqui E agora Que você fica Muito mais centrado Pra evitar esse tipo De coisa Nessa loucura Do dia a dia Né Que a gente vive De multitarefa E o que que tava acontecendo As pessoas mudavam Alguma coisa No dia delas E acabavam Fazendo tudo No automático E deixava a criança Dentro do carro A criança Por exemplo A mãe pedia pro pai Levar a criança Na creche Colocava no carro O pai ia trabalhar E deixava a criança No estacionamento A criança dormia No carro Ele nem via Descia Quando voltava A criança já tava Asfixiada Pelo sol Né Aí me diz Que prisão Que vai amenizar A dor Desse pai De perder A vida Dessa criança Nenhuma Nenhuma Pode prender E jogar a chave fora Que nada Vai fazer Com que A dor Passe Ou Num acidente De carro A gente sempre Lembra disso Né Num acidente De carro Mata O próprio filho Ou a esposa Seja quem for E você é o condutor Do carro Então você Em vez de responder Pode responder Por homicídio Culposo Mas o juiz Pode te dar O perdão Judicial Por quê? As consequências São piores Você já tá sendo Punido Pela própria Consciência Né As punições São maiores Do que Qualquer Tipo De carceragem Pra você Quando Que isso é possível Quando a lei Disse que é possível No caso Do homicídio Culposo Aqui A lei Vai permitir Que o juiz Entenda Seu caso De perdão Judicial Né Se for Culposo Se for Doloso Não Só se for Culposo E as consequências Do crime Deixarem Que faça Isso E aí A extinção Da punibilidade Vai acontecer E essa pessoa Não vai ter punição Então isso Significa Que se ele Cometer um Outro crime Ele não é Reincidente Ele continua Com a ficha Limpa Por causa Do perdão Judicial Beleza Vamos lá Essa aqui é uma Nova Né Essa majorante É nova Tá aqui No artigo 121 Parágrafo Sexto A pena É aumentada De um terço Até a metade Então bastante Né De 12 A 30 Até a metade Pode ir De Até 45 Anos Até a metade Se o crime For praticado Por milícia Privada A pretexto De prestação De serviço De segurança Ou grupo De extermínio Né Nós vamos ter Aqueles justiceiros Né O justiceiro Grupo de extermínio É Vai ser A majorante De pena Depois Continuando No feminicídio Vejam que No parágrafo Sétimo É Vai trazer Sete A Né Parágrafo Sete A Vai trazer Causas Que aumentam O feminicídio A gente já Viu lá em cima Que Lá no feminicídio Vai ser Matar Por questões De sexo De sexo Feminino Desprezo Dessa condição E relação Familiar E vai aumentar A pena No feminicídio Quando A pena Do feminicídio É aumentada De um terço Até a metade Se o crime For praticado Durante a gestação Ou nos primeiros Com deficiência Com deficiência De vulnerabilidade Para o ex-marido Para o ex-marido Descendente Sobre Descendente Vem da barriga Vai para baixo Ascendente Eu tenho Pai Mãe Avô Avó Bisavô Bisavó Trisavô Trisavô Que tem privilégio De ter pai Mãe Vovó Vivo Ou descendente Filho Neto Trisneto Por aí vai Esses aqui São os ascendentes E descendentes Se aconteceu crime Na presença Dessas pessoas Ainda que virtualmente Incide a majorante Aqui ó Em descumprimento Das medidas Protetivas De urgência Que estão Lá na lei Maria da Penha Que que essas medidas Protetivas A lei Maria da Penha Eu vou mostrar Para vocês aqui Na lei 11.340 Deixa eu ver Se eu consigo Ela vai trazer Algumas medidas De proteção Para a mulher E aí Se o réu Comete esse crime Comete o crime De homicídio Mesmo com a medida Protetiva Vai aumentar A pena Vamos lá Qual que é o artigo Mesmo 22 Vou compartilhar A telinha Aqui Compartilhar A telinha Cadê eu? Aqui Vamos lá Para o artigo 22 Da lei Maria da Penha Olha Para baixo Olha aqui As medidas Protetivas O juiz Vai decretar Essas medidas Protetivas Para Que o agressor Cesse A violência Olha lá Constatada Constatada A prática De violência Doméstica Familiar Contra Mulher Nos termos Dessa lei O juiz Poderá De imediato Ao agressor Poderá Aplicar Desculpa De imediato Ao agressor Ou em conjunto Ou separadamente Ou seja Mais de uma As seguintes Medidas Protetivas De urgência Entre outras Ou seja Ele pode Colocar Outras Que ele Entender Serem Adequadas Ao caso Qual Um Suspensão Da posse Ou restrição Do porte De armas Ou comunicação Ao órgão Competente A pessoa Tem porte De arma E pode mandar Suspender O porte De arma Dessa pessoa Outra Afastamento Do lar Domicílio Ou local De convivência Com ofendida Proibição De determinadas Condutas Dentre as quais A aproximação Da ofendida Seus familiares Testemunhas Fixando o limite Mínimo De distância Entre o agressor Contato Com ofendida Seus familiares Testemunhas Por qualquer Meio de comunicação Você está Proibido De manter Contato Com ela Qualquer Meio de comunicação Telefone WhatsApp Mensagem Fumaça Não pode Frequentar Determinados Lugares Afim De preservar A integridade Física E psicológica Da ofendida Aquele que Fica lá Esperando a pessoa Na porta Do trabalho Da faculdade Da escola Restrição Suspensão De visita Aos menores Dependentes Ou vida Equipe De atendimento Multidisciplinar Ou similar Prestação De alimentos Provisórios Comparecimento Do agressor A programa De recuperação E reeducação Acompanhamento Psicossocial Por meio De atendimento Individual Em grupo Ou seja Se o juiz Decretar Uma medida Protetiva Decreto Afastamento Do lar Tira O belezão Do lar Suspende O porte De arma Dele Ah professor Mas e se ele Tem arma Fria Aí não tem Suspensão De porte Ele está Cometendo Um crime Não pode Então Tira ele Do lar E impedir Que ele Mantivesse Contato Com a Vítima Se ele Praticar O homicídio Mesmo Nessas Circunstâncias Já vê que O legislador Previu Que podia Não dar certo Essas medidas Protetivas Como de fato A gente vê que Muitas vezes Um papel Do juiz Não adianta Nada Para Coibir De ter um Agressor Às vezes O papelzinho Lá Não adianta Muita coisa Então Nesse caso Se o agressor For pego Matar Nessa Situação A pena Dele Vai ter Um aumento Na terceira Fase Da dosimetria A pena Vai aumentar O que mais Professora Pode falar Pode falar Não adianta Assim Para a Maria da Penha Só para mulheres Sim Condição Sexo Feminino Só Porque assim Teve um caso Que uma moça Me procurou Na época Já faz Foi um ano Retrasado Ela era Perseguida Por uma vizinha Ah não Mas a vítima É mulher Quem agride Pode ser tanto faz Mulher ou homem Desde que seja Por desprezo Da condição De mulher Ou por relação Íntima de afeto Convivência familiar Aí ela tem Ela queria fazer Um boletim De ocorrência Aí queria Aí é tanto Que ela até me perguntou Se cabia Medida protetiva Eu fiquei na dúvida Na época Nesse caso Caberia Eu não sei Precisa saber Qual que é a relação Que tinha Né Era só vizinhas Elas Elas se desentenderam Algum tempo Não cabe Não cabe Não cabe né Não Aí ela queria Alguma coisa Que mantivesse Essa mulher Distante dela É pode até Solicitar Mas não O juiz pode Por analogia Ou seja Usar uma lei Onde não tem Pode até Fazer esse tipo De coisa Mas não é o habitual Não é caso De Menosprezo Pela condição De mulher E também Não é o caso De violência Doméstica familiar Para poder caber A Maria da Penha Entendeu Então É Para configurar Tem que estar ali Mas gente Para proteger o réu É possível Que se faça Para proteger a vítima Então nada impede Que o juiz A gente vai ver Esse processo penal Use do seu poder Geral de cautela Que a gente fala E aplique Falei Silêncio Essa pessoa Estou me ameaçando Estou com medo Gostaria de uma medida Protetiva Aí ele pega Um negócio Que não tem nada a ver Com ela E aplica Porque é o poder Geral de cautela O juiz pode fazer Se assim ele Entender ser justo Entendeu? O que mais Né gente? Ah a Flavinha Entrou Faz tempo Que eu não vejo Faz tempo Que eu não vejo Ninguém Né galera Na verdade Deixa eu parar A gravação Tudo bem? Tchau Tchau Tchau